O SEBRAE Itabira, sempre focado no empreendedorismo em diversos segmentos, apresentou no Fórum Cultural da Juventude a palestra Aprendizagem Colaborativa e Empreendedorismo. Estudantes e professores participaram do evento na Galeria da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. O analista do SEBRAE, Vinícius Freitas, falou da proposta da apresentação. Hoje nós viemos aqui para poder falar um pouquinho sobre os novos modelos de aprendizagem, principalmente sobre aprendizagem criativa e significativa, onde o aluno, o jovem, não simplesmente mais aprende e não vê nenhuma aplicabilidade naquilo que ele vê, mas ele consegue construir um significado, aquilo que para ele pode ser a base que vai determinar o que ele vai ser no futuro, quais são os valores e as crenças que ele delimita, e rompendo todo o paradigma de uma sociedade que impõe certas regras e certas formas de se fazer, e não deixa com que o aluno sonhe, crie, ouse e inove. E aí acabam se tornando adultos frustrados e reflete isso no meio empresarial, dentro das empresas. Então são impactos a longo prazo que a gente tenta trazer essa informação bem na base. Mas no cotidiano existem tantos cursos, tantas palestras, muita gente participa, assimila e não aplica. Por que isso? Então isso já é um modelo que a gente está acostumado. Então à medida que desde a educação básica, a gente é adaptado a um modelo de educação onde o professor fala, você acredita, você não questiona e você aceita, acabou que nós nos tornamos adultos que somos conformados com aquilo que a gente ouve e não busca fazer nada para poder ter um significado e uma razão para poder às vezes duvidar ou se aprofundar mais sobre um tema e não ter tudo pronto, como a gente está acostumado a ter. É como se fosse um comodismo isso aí, Vinícius? Com certeza. Então acredito que hoje esse comodismo é cultural. Então tem que se mudar um pouco a base da educação e fazer... É de praxe, né? Com certeza. Então a gente tem uma esperança de que a gente consiga mudar essa base da educação para poder isso refletir já nos adultos, nos empresários, de uma forma como um todo. E esse trabalho aqui hoje, qual que é o seu público-alvo? Então são jovens do ensino básico, médio, que estão ainda nessa fase que ainda criam e ainda ousam e ainda não perderam ainda esse brilho nos olhos. Então esse é o momento ideal para a gente poder trabalhar e ainda incentivar. Como é que você vê a importância da integração do SEBRAE junto a esse evento e junto ao Fórum Cultural da Juventude? É, o SEBRAE a gente fala que nosso público-alvo são empresários, mas todo empresário já foi criança, já foi estudante, já foi jovem. Então se a gente consegue trabalhar o ensino da educação empreendedora, do empreendedorismo e do significado na educação básica, a gente corrobora e contribui para formarmos adultos mais conscientes e mais empreendedores. O feedback principal que vocês podem ter é um jovem desse futuramente ser um grande empreendedor, né, Vinícius? Com certeza, e rompendo todos os modelos antigos de educação que a gente tinha.